Vou falar pra vocês, tá calor pra caramba aqui, viu? Mais uma caixa de até 50 dólares pra vocês. Essa aqui é uma caixa bem surpresa mesmo. Eu nem tava esperando que chegasse alguma coisa. Eu tive que perguntar pra esse meu amigo se ele tinha comprado alguma coisa. Eu tô gravando isso aqui num domingo. Eu nem ia gravar nada. Mas a curiosidade pra saber o que tem dentro dessa caixa, me fez fazer essa gravação extra. Você já sabe, eu tenho um amigo aí do Brasil. Ele vai nos leilões e está autorizado a gastar até 50 dólares em algum item. Que seja curioso, diferente e que ninguém queira. Consequentemente, que seja barato. Como sempre, eu vou deixar a boca da caixa virada pra vocês. E vou abrir e a gente vai descobrir junto o que é que veio dentro dessa caixa. Então, vamos lá. Bastante jornal. Olha só, são cartuchos... De Super Famicom. Eita, pera! São cartuchos de Super Famicom. Será que veio coisa boa aqui? Antes de mais nada, deixa eu explicar pra vocês. Eu não compro lotes de cartuchos de Super Famicom Luz. Exatamente por ter um motivo. Como eu quero mostrar pra vocês, não faz muito sentido eu pegar cartuchos Luz. Pelo menos ele tem que ter a caixinha. Mas de preferência eu pego lotes que vem caixinha e manual. Pra poder mostrar como que o jogo vinha. Como que era a caixa também. Porque só pegar uma imagem da internet, eu não posso dar uma opinião concreta. Dizer tudo que ela tem. Então, geralmente, esses lotes passam batido por mim. É até interessante. Porque é algo que geralmente eu não compro. Aliás, é a primeira vez que vem um lote desses de cartuchos Luz. Vamos ver o que veio. Pode ser que veio coisa boa. Caiu tudo. Pera aí que vamos dar um jeito aqui. E vamos nos organizar e vou mostrar pra vocês. Bom, agora vai ser aleatório mesmo. Os cartuchos de Super Famicom são arredondados. Diferentes dos cartuchos de Super Nintendo. Que eles são mais quadrados. Então, você já viu. O cara colocou a caixa lá, tirei o plástico e tudo foi pros ares. Então, vou tirar da caixa sim. E aí, a gente vai vendo quais jogos que vieram. Eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, quantos jogos vieram? Quanto será que foi esse lote? E principalmente, será que veio um jogo bom? O que que você acha? Prime Goal. Jogo de futebol. O jogo aqui do Dragon Ball. Mobile Switch Gundam 5. Yu Yu Hakusho. E é um jogo até comum. Então, quer dizer, até agora só veio um jogo bem... Um jogo de patinco da Konami. Que beleza. E aqui é o... Takahashi Made in Adventure Island 2. Jogo da Hudson Soft. É Derby Stallion, cara. Jogo de corrida de cavalo. Zan 3. Shodan Morita Shogi. Me parece um jogo de tabuleiro. Rapaz, só jogo bom. Treasure Hunter G. Um jogo do Dragon Ball Z. Olha, já melhorou. Foi melhorando aqui. Primeiro jogo, mais ou menos, Mario All Star. Mario All Star. Jogo em comemoração aos 25 anos do Mario. Que tem vários jogos da franquia. Opa! Modern 2. Aí sim, hein? Estipolis 2. Dragon Quest 5. Esse jogo aqui é carne de vaca, viu? Dragon Quest vende pra caramba. Então, consequentemente, depois... Ele se torna baratinho. Las Vegas Dreams. Outro carne de vaca. Donkey Kong Country. Aqui é Super Donkey Kong. Esse aqui também. Carne de vaca. Puyo, puyo. Então, ó. É o segundo já. Veio outro Donkey Kong. Big Ikejeti Patilote. É um jogo de patinco. Pra quem gosta aí, ó. Gambaré Goemon 3. Exide Stage 95. Um jogo de futebol. Super Momotaro Densetsu. Aquele jogo de trem lá. Que é muito conhecido por aqui. Hoshi no Kirby. Super Deluxe DX. Jogo do Kirby. Aqui já tá valendo a pena aqui, né? Se bem que eu preciso saber quanto que ele pagou nesse lote. Kirby Drinkers. Jogos do Kirby são valorizados. É, veio repetido, ó. Outro igual a esse aqui, ó. Que é o Hoshi no Kirby Super Deluxe. Super Fire 2 Pro Wrestling. O jogo de luta livre. Battle Blaze. O jogo de boliche. Super Bowen. Aí sim, hein. Esse jogo aqui é bom. Darius Twin. Até agora o melhor jogo do lote, hein. Pig Run da Jellico. O jogo de Rally. Excite Stage 94. O jogo de futebol. Super Metroid. Eu nem preciso falar pra vocês que esse aqui é um jogão, né? E o Super Metroid, ele está muito valorizado aqui. Porque ele é procurado também pelos ocidentais. Porque ele tem legendas em inglês. Essa versão japonesa. Esse aqui, esse cartucho Lose aqui, em qualquer loja de usados que você for, você vai pagar nele no mínimo 30 dólares. Do jeito que ele está, Lose. Esse aqui é o melhor jogo do lote. Com certeza absoluta. Tem muita gente que gosta desse jogo aqui. Hulk. É um filme baseado no filme do Capitão Gancho. Outro carne de vaca, mas que é um jogão e que aqui é bem baratinho. É o Mario RPG. Sankyo Fever Fever. É um jogo de patinco. Depois do Super Metroid, fiquei animado. Zen Coco Coco Soccer. Dragon Ball Z2. Far East of Eden. Zero. Hail a Patinco World. Outro jogo de patinco. Tem muita gente que é fã do Goemon. Então vem aqui, ó. Cambaré Goemon. Zen Nippon Pro Wrestling. Também um jogo de luta livre aqui, ó. Ó, esse aqui não é o melhor de jogos de futebol. Mas eu vou falar pra vocês que eu joguei muitos aqui. Hat-Trick Hero. Minha maior diversão era aí, depois do colégio, na casa de um amigo meu que tinha esse cartucho aqui. E pra mim era o ápice. Ele que me fez ter vontade de ter um Super Famicom. Não um Super Nintendo. É um Super Famicom. Então esse aqui, ó, vai ficar no meu coração. Esse aqui eu vou guardar com carinho. Não que os outros eu não guarde. Mas é que esse aí tem uma história comigo, né? Clássico dos clássicos. Mas que também é bem baratinho aqui. RPG em japonês. Pouca gente quer. Então por isso que ele é baratinho aqui. Chrono Trigger. Um clássico. Outro Super Mario RPG. Sun Sport Fishing. Dragon Quest 3. Legal ter essa versão aqui do Super Nintendo, hein? Outro carne de vaca. Mas que é um jogo muito legal. Super Mario Kart. Astral Bolt. Também é um jogo de wrestling. Human Grand Prix 2. Final Fantasy 5. Excite Stage. Só que esse aqui é o 96. Super Professional Baseball. Angelic Voice Fantasy. Olha só. Captain Tsubasa 4. Super campeões aí que tá na moda agora, né? Que legal. Pro Football. Exhaust Heat. Jogo de corrida aí. Opa. Olha só que raridade. Esse jogo aqui é demais, hein? Esse aqui é o Shodai Neketsu Kunyokun. Por ele ser um jogo da série Kunyokun, ele é bem valorizado no ocidente. Eu já vi um jogo desse por 50 dólares. Se eu não me engano, foi esse jogo aqui. Então quer dizer, só esse jogo aqui já pagou o lote, né? Porque é até 50 dólares. Outro clássico. Legend of Zelda. Link to the Past. Olha só que beleza. Medical Adventure 3. Outro clássico. Super Bomberman. Ai, ó. Jogo de corrida de cavalo. Opo, vim pra gostar de corrida de cavalo. Rogue Rag Breeder 2. Jogo de corrida de cavalo. Ai, ai, ai. Pachinko Collection. Palord. Sério mesmo, cara? Essa fita aqui parece que não tem nada. Dá vontade até de abrir. Não, ela tem o chip aqui. Mas é muito levinho. Outro carne de vaca, mas tá no coração. Foi por causa desse jogo aqui que eu comprei o meu Super Nintendo. Street Fighter 2. Inclusive, foi o primeiro cartucho que eu comprei pro meu Super Nintendo. Era exatamente uma versão japonesa de Street Fighter 2. Igualzinho a esse aqui. Outro clássico, minha gente. F0. Primeiro cartucho a usar o chip FX. Super Fire Pro Wrestling. Só que esse aqui é o 1. O que apareceu ali antes foi o 2, né? Quero Quero, Quero Be Noboken. Você vê que tem o Quero Pi, tem a Hello Kitty. Todos os personagens da Sanrio. Que ficaram muito famosos nos anos 90. Último jogo. Último jogo. Não. Desculpa, tem mais dois. Penúltimo jogo. Sailor Moon. Another History. E o último jogo da caixa. Rama 1,5. Jogo do anime muito bom. Rama 1,5. Agora acabou a caixa. Vamos contar quantos jogos vieram. E aí depois vamos ver quanto que ele pagou nesse lote. Eu juro pra vocês que eu tentei arrumar. Mas não deu certo. Mas eu contei aqui e deu 66 jogos. Vieram jogos bons. Vieram jogos mais ou menos. Vieram alguns jogos bem ruins. Mas também vieram pérolas. O jogo do Kunio Kun e o Super Metroid foram as pérolas desse lote. Vamos ver quanto que ele pagou em 66 jogos de Super Famicom. Ele pagou 24 dólares e 85 centavos. Em 66 jogos de Super Nintendo. Dividindo 24 dólares e 85 centavos por 66 jogos. Saiu por um pouco mais de 37 centavos. Vamos colocar 38 centavos. Então cada jogo saiu por 38 centavos de dólar. Mas e aí? O que você achou? Quais jogos que mais valeram a pena? Me fala aí nos comentários. Eu tô muito curioso. Ah! E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui no canal. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. Instagram e Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Pô, mas é brincadeira. Você tá ligado, né? Eu fiquei procurando Super Metroid pra comprar. E quanto tempo eu demorei pra conseguir um? E aí o cara vem e consegue comprar um por 37 centavos. É um absurdo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.